Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um conhecimento desse livro aqui, desse livro aqui, que transformou por completo a minha vida financeira. Então, vou compartilhar com você, nesse vídeo, um conhecimento desse livro que literalmente transformou tudo, tudo, para mim financeiramente e, por consequência, em outras áreas da vida também. O livro é Os Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor, que é o T. Ravek, ele, qual que é a, o que ele chama aqui? Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Mudando seus conceitos sobre dinheiro. Esse livro, ele traz aqui 17, 17 conceitos sobre dinheiro que quem é multimilionário, milionário, bilionário, enfim, tem. E, como você sabe muito bem, se você quer chegar, mesmo que você não queira chegar nesse nível, mas se você quiser chegar pelo menos nos seus 10 mil por mês, você precisa pensar dessa forma também. E eu quero compartilhar com você um desses conceitos aqui. Claro, todos eles são muito importantes, mas tem um que é prático. Não é só mental, é prático para você ver como que as coisas realmente acontecem. É o arquivo número 15. Não sei se vai dar para você ver aqui. Eu acho que está meio claro, olha. Vamos ver se dá para você ler aí. Acho que não, né? Acho que não. Mas tem problema não. Vou falar aqui para você, olha. Diz o seguinte. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Coloca o dinheiro para trabalhar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Não vou te falar tudo aqui sobre esse capítulo, mas eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Ele, enfim, traz conceitos maravilhosos. Mas, basicamente, é o seguinte. Essa questão de dar duro pelo dinheiro. A maioria de nós aprendeu isso. Olha, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar demais. Você tem que, sei lá, ter três empregos. Você tem que comer o pão que o diabo amassou. Enfim, né? Ganhar dinheiro, para a maioria de nós, está associado à dificuldade. E sabe o que é uma coisa que eu recomendo, assim? Todo mundo que tem contato comigo e fala alguma coisa sobre o dinheiro, fala assim. Cara, você já experimentou isso? Ou seja, você já viu se isso que você está pensando, se essa forma que você está pensando realmente dá certo? Olha os resultados. Olha os resultados e vê se isso dá certo. Porque a gente, querendo ou não, a gente é meio... A gente, muitas vezes, se orgulha da forma que a gente pensa. Ah, não. Eu penso assim e me orgulho de pensar assim. Só que, se você pensa, por exemplo, que para ganhar dinheiro você vai ter que trabalhar duro. Cara, é um pensamento que vai te trazer resultados não muito bons. Possivelmente, se você pensa assim, olha os resultados aí. Possivelmente, você vai ver que isso é uma verdade. Tem alguns trechos principais aqui que eu quero conversar com você. É o seguinte, olha. Eu vou ler um trecho aqui e aí a gente vai conversando. Se você tiver o livro, está aí na página 146. Ele fala assim, olha. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre, tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples. A capacidade de viver o estilo de vida que você deseja, sem precisar trabalhar, nem depender do dinheiro de alguém. Olha só. Observe que é uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Vamos começar por aqui, depois a gente continua. Então, rendimento passivo, ganhar dinheiro sem trabalhar. É, para muitas pessoas, um paradigma. É uma coisa que não existe, né? Como assim eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar? Aqui vai explicar algumas formas de fazer isso, tá? Algumas formas. Mas eu te adianto o seguinte. Assim, olha. Algumas pessoas não consideram esse conceito porque realmente nunca ouviram falar. Outros já querem levar isso ao pé da letra e tipo assim. Ah, eu não vou fazer nada e vou ganhar dinheiro. Eu não vou produzir nada e vou ganhar dinheiro. E não é isso, tá? Não é isso. Você vai ver nos exemplos aqui. Mas basicamente, uma renda passiva é você faz algo primeiro. Muitas das vezes, enquanto você está fazendo aquele algo, você não está ganhando. Mas daqui a pouco, aquilo que você fez, aquilo que você fez, vai começar a te render sem você precisar fazer depois. Basicamente é isso. Então, é uma troca. É uma coisa assim, né? Eu sei para a maioria aqui, deve ser fácil de entender isso. Mas para alguns talvez não. Mas assim, qual é o conceito natural que a gente aprendeu sobre ganhar dinheiro? Eu vou lá, trabalho, ganho, trabalhei um mês, chegou no final do mês, recebi, trabalhei um mês, chegou no final do mês, recebi e assim, beleza. Quem quer algo de extraordinário financeiramente, tem que estar disposto a fazer uma coisa que é assim, olha, você está fazendo uma coisa e durante o tempo que você está fazendo uma coisa, muitas vezes, você não vai receber nada. Você não vai receber nada ou vai receber pouco. Eu fiz alguns dias aí no podcast Mente Próspera, inclusive se você não assistiu ainda, recomendo fortemente que você assista esses podcasts, onde eu estou conversando com pessoas que têm resultado muito fora do comum, para você identificar como essas pessoas pensam. E uma das pessoas que eu conversei foi o Erico Salgado, que é o criador da Builderol, inclusive daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a Builderol com você. É uma empresa que hoje vale 120 milhões. E ele falou, eu trabalhei seis meses de graça, num portal lá de carros, não sei o que. Ele falou, cara, eu estava plantando. Eu estava plantando. Eu estava plantando. Depois que você planta, regue e tudo mais, aquilo que você plantou antes, começa a gerar fruto, muitas vezes, sem você precisar fazer algo. Vamos ver quais os estilos de renda passiva que ele comenta aqui, para você pegar esse conceito na prática. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Vamos conversar sobre isso aqui primeiro. O dinheiro que trabalha para você. Aqui ele falou algumas opções, mas eu vou considerar aqui duas opções que são as que eu acredito que são mais em alta quando se fala em um dinheiro trabalhar para você. Uma delas é quando você investe o seu dinheiro em alguma coisa, talvez em ações, talvez no tesouro direto, existem fundos imobiliários, existe alguma forma que então você tem um dinheiro, você coloca o seu dinheiro ali e o seu dinheiro rende. Isso é o dinheiro trabalhar para você. Só que em uma média, vamos dizer que você seja um excelente investidor nesse sentido, do dinheiro trabalhar para você nesse sentido. Se você for um excelente investidor, você vai fazer 1% ao mês e aí as coisas vão, vamos dizer que em um ano você vai conseguir 12% do valor que você investiu. Ok? Em um ano, 12%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, vamos supor que você queira, se você tiver, vamos supor que você tenha 100 mil reais aplicado, chegou no final do ano, você vai ter 112 mil reais. A conta não é tão simples, tem uma questão aí de juros compostos e tudo mais, mas aqui eu estou falando da forma mais simples possível. Então, você tinha 100 mil reais, chegou no final do ano, você tem 112 mil reais. Ok. Está ruim? É claro que não. É claro que não. Você colocou o dinheiro para trabalhar para você. Só que, primeiro, não são muitas pessoas que têm esse valor. 100 mil reais. Ah, então se eu fizer com 10 mil reais, vai chegar no final do ano, você vai ter 11 mil e 200 reais. Será que é uma coisa assim? Cara, sinceramente, eu acredito que isso não muda a vida de ninguém. Vamos falar aqui o mais claro possível. Então, sim, você está ganhando, mas não é uma coisa que vai te deixar livre financeiramente. Então, ok. Essa é uma forma de você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você investir em coisas do tipo. Hoje em dia, uma outra forma de fazer o dinheiro trabalhar para você, nisso aqui, é uma coisa que é extremamente atrativo, mas que o que tem de pessoas quebrando a cara com isso não está escrito, que é operações financeiras de ganho rápido, day trade, coisa do tipo. Não vou dizer que é algo que não funciona. É claro que funciona. Muita gente ganha dinheiro com isso, mas N vezes mais pessoas perdem dinheiro com isso do que ganha, então se você tiver interesse, depois procura aí o que é isso, day trade e tal, mas basicamente é você ganhar, você fazer o dinheiro trabalhar para você ali de forma mais rápida. Você compra e vende ação, compra e vende dólar, tudo rapidinho e você ganha rápido ou perde rápido. É uma forma também de fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas, como eu estou dizendo, eu diria, sei lá, que 95% das pessoas que entram nisso perdem dinheiro. Beleza. Então, assim, olha, é uma possibilidade você fazer o dinheiro trabalhar para você dessa forma? Investir no seu dinheiro? É. Mas é, na minha visão, para um grupo muito limitado de pessoas. Muito limitado. Então, é possível você ganhar dinheiro assim, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você? É possível. Mas, especialmente se você tem pouco dinheiro, você vai ganhar muito pouco. Não é uma coisa que vai mudar a sua vida. Ah, Fabrício, mas eu posso investir na bolsa, por exemplo, com 30 reais, com 50 reais, com 100 reais. Sim, mas isso não vai te dar nada. Sabe? Você pode. Ah, vai te render. Nossa, mas eu conseguiria que me rendeu 10%. Tá, mas 10% de mil vai ser 100 reais. Isso não vai mudar a sua vida. Então, é uma forma que existe de renda passiva, mas eu acredito que realmente é para poucas pessoas isso. A segunda forma, aí ele fala que, olha, a segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. Aí, coloca isso na sua cabeça. O negócio que trabalha para você. Tá caindo uma chuva excelente aqui. Então, se você estiver ouvindo um barulhinho, é por isso, tá? Então, lá. O negócio que eu trabalho para você. Aí, ele diz, olha. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar, aí, olha só o ponto. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e que não você funcione e produza valor para as pessoas. Aí, ele dá, inclusive, um exemplo aqui, olha. Um exemplo que eu, particularmente, já tive muito preconceito com isso, tá? Hoje, definitivamente, não tenho. Ele cita, olha. O marketing de rede, por exemplo, é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não requer um grande capital inicial. Segundo, porque uma vez estabelecido, proporciona rendimentos residuais constantes. Outra forma de renda sem que você precise trabalhar, ano após ano. Experimente obter isso com o emprego de 9 às 18. Então, essa aqui, para mim, isso aqui, esse conceito do negócio que trabalha para você, é uma coisa que, sim, isso está na realidade, pode fazer parte da realidade, praticamente, qualquer pessoa. Quando ele fala que, olha, qualquer negócio que esteja sistematizado. A internet, a internet é uma máquina. Ela é exatamente algo sistematizado. Existem algumas formas disso, tá? Por exemplo, tá? Por exemplo, quando que isso caiu a ficha para mim? Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo agora. Olha que maravilhoso isso. Eu poderia estar falando isso aqui para uma pessoa. E posso estar falando aqui, poderia, talvez, no início do canal, estar falando para uma pessoa ou para nenhuma. Ou poderia falar para 100, ou para 1.000, ou para 10.000, ou para 100.000, ou para 1.000.000 de pessoas com este mesmo vídeo. Isso é o quê? Sistematizado. Eu fiz uma vez, está aqui no YouTube. O YouTube mesmo trabalha para que as pessoas vejam. E isso, de alguma forma, de uma forma ou de outra, me gera dinheiro. Isso aqui é uma forma, tá? É uma forma. Não se limite. Porque, talvez, você fale, ah, mas eu não gosto de gravar vídeo. Cara, eu estou te dando um exemplo. Um exemplo. O YouTube é uma máquina, nesse sentido aqui, olha. Um negócio sistematizado que opera sem a sua presença, ou a minha presença. Então, na hora que você está assistindo esse vídeo, eu estou fazendo alguma outra coisa. Com certeza. O negócio que trabalha para você. Como eu disse, existe N formas, N tipos de negócios que você pode fazer nesse sentido. Um negócio que eu tenho, e que vou investir de forma pesada, com relação a isso, é a franquia da Builderall. Eu expliquei sobre isso no vídeo passado, não sei se você assistiu. Mas, basicamente, o que é a Builderall? É uma empresa, é uma plataforma de marketing digital. Então, hoje em dia, quantos milhões de empreendedores tem somente no Brasil? São cerca de 30 milhões, se não me engano. Todos eles, ou pelo menos a maioria, se não tem, querem ter, mesmo que seja uma mínima presença digital. Nem que seja um site. É um mercado gigantesco. Gigantesco. E se encaixa exatamente nesse quesito de renda passiva, de negócio que trabalha para você. Por quê? Porque você faz a venda para a pessoa uma vez, e você recebe de forma recorrente, enquanto a pessoa está lhe pagando a mensalidade. Eu estou recebendo, hoje em fevereiro de 2021, vendas que eu fiz em novembro de 2019. Cara, é simplesmente extraordinário isso. Então, o meu principal objetivo aqui com você é colocar na sua cabeça esse conceito. Esse conceito de negócio que trabalha para você, é importantíssimo você ter esse conceito em mente. Agora, se você não tem ideia, ou se você gostaria de alguma ajuda nesse sentido, eu recomendo para você, e é uma recomendação de algo que eu fiz. Não é uma recomendação só, nada contra, mas, por exemplo, tem os programas de afiliado, que às vezes você indica uma coisa que você nunca... Cara, eu investi, eu comprei uma franquia da Builderol. Uma franquia da Builderol hoje custa 12 mil reais, mais mil reais por mês. E eu pago mil reais todo mês para ter o direito de vender. Então, não é uma coisa assim que eu... Cara, é uma coisa que eu estou realmente fazendo. E na minha visão, especialmente nesse momento do mundo onde o digital deu uma alavancada monstruosa, eu acredito ser o melhor negócio possível para você que quer fazer um valor considerável. O valor que eu pretendo fazer nesse ano. Eu já expliquei nesse vídeo com você. Um outro vídeo, né? Um outro vídeo que eu fiz, expliquei isso. A minha intenção, a minha determinação é fazer cerca de 100 mil reais por mês de forma passiva. Então, vendendo e recebendo de forma passiva. E eu tenho certeza que é possível, perfeitamente possível, você fazer isso também ou pelo menos 10 mil por mês com esse negócio. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter um link aqui abaixo para você já conhecer uma apresentação de como funciona a Builderol e tal, para você ver se faz sentido para você ou não. Então, pode ter um link aqui. Se você estiver assistindo próximo, próximo do dia que esse vídeo foi postado, vai ter aqui um link para você fazer parte de um grupo de WhatsApp para você saber mais detalhes. Pode ser que isso aqui não faça sentido para vocês e fale, ah, não quero nem saber disso, cara, não tem problema. Mas, se fizer sentido, clica aqui que na próxima semana a gente vai explicar exatamente como funciona esse negócio. Beleza? Fez sentido essa conversa aqui? Faz sentido isso para você de renda passiva? Deixa um comentário aqui, me fala se fez sentido essa nossa conversa. É isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.